Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tomar a tão sonhada vacina Eu vou fazer um arrume-se comigo, se o vídeo não ficar tão grande, vou colocar o vlog aqui tudo junto Deu indo lá tomar É isso, então vamos tomar banho Ficar bonita, porque esse momento é importante Gente, então já deixa seu like, se inscreve no canal, que me ajuda muito, 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 muito Pra vocês continuarem acompanhando os vídeos Ative o sininho de notificações, que aqui sai muito vídeo Aí vocês sempre vão saber quando sair E me segue no Instagram, que você vê lá tudo em tempo real Bora pro banho, né, que eu tô precisando Acabei de acordar, preguiça é maior de tudo Eu preciso correr pra não me atrasar, pra não pegar horário de pico Banho tomado, roupa provisória E vamos começar a maquiagem Passar um creme hidratante Gente, eu tô sentindo que eu tô molhando tudo ainda Bora lá, vou usar esse creme Vocês acreditam que no banho me deu soluço? Meu Deus do céu Que ódio que eu tenho de soluço Dói muito Passar um creme Preciso comprar protetor celular Porque a gente vai sair nesse sol Peguei no meu pé pra mim comprar protetor celular, gente Sério Tá gelado o creme Ainda bem que eu coloquei blusa Pronto, creme passado Vamos deixar secar Não vou fazer muita coisa na pele, não, gente Queria ter fantasia Se eu tivesse, obviamente, eu iria Mas como eu não tenho Vai sem mesmo Aí vou colocar alguma roupa verde Que eu tiver Já tô até pensando O que eu vou fazer E aí eu vou espalhar com a esponjinha Pra sentar esse corretivo Já vou ir fazer a sobrancelha Que, gente Tem que ser muito, muito rápida nesse vídeo Eu tava com medo, né De dar reação Aí minha mãe Já tira isso da sua cabeça Se não dá mesmo Aí eu tirei Conselho de mãe é uma ordem Mas que eu tava com medo Eu tava Morrendo Morrendo, porém querendo Sabe, gente Se vacinem, pelo amor de Deus Se vocês não se vacinam ainda Corre atrás Não precisa vacinar todo mundo Pra tudo voltar ao normal Menos o trabalho Pelo amor de Deus Tão bom trabalhar em casa Consigo produzir pra vocês Se voltar vai ser muito ruim Espero que não volte pra empresa Vou fazer um vídeo pro TikTok também Então depois desse vídeo vão lá ver Me dar uma força lá Curtir Comentar Compartilhar Ai, gente Hoje eu vou usar uma paleta novinha Que eu ganhei do boy Mano Paleta nova é uma delícia Olha isso Ai Meu coração Ai, vamos começar, galera Acho que é o boy Galera de bião Tô tentando parar de falar gente Vocês me apoiam Se eu parar de falar gente Eu falo muito gente Vou passar esse verde aqui Que lindo, mano É o verde militar, né Verde musgo Sei lá Ai, eu vou passar ele aqui Errei, galera Não era ali que eu ia passar o verde Tô acostumada a fazer desse lado Eu já peguei uma inspiração de maquiagem Pra esse dia Esqueci de recortar a sobrancelha Então, ela está seguindo a inspiração de maquiagem Que eu peguei Tô acostumada a começar desse lado aqui, né Erros de cálculo, galera Aqui, ó Curtirinho Fazer o recorte com o corretivo E eu só tenho uma coisa pra falar Meu Tô apaixonada nesse verde Porque eu não usei ele antes Acho que depois eu vou fazer com o branco Porque o corretivo aqui não figura nada, não Vou pegar uma cor aleatória Acho que eu vou pegar dessa paleta mesmo E aí eu vou pegar a clarinha Só pra dar uma profundidade Vou pegar esse laranjinha aqui Que é o que a menina faz lá E como eu tô seguindo um tutorial Tem que seguir, né Gente, porque eu não usei essa paleta antes Ela é maravilhosa Esfuma, esfuma, esfuma Folha de bananeira Esfumar na boa Só de brincadeira Que quem fala é ela A Pofizer Tá passada? Essa música não sai mais da minha cabeça Se eu cair, eu tô tentando pegar copé Gente, por enquanto a maquiagem tá uma bosta Não tô gostando Mas a gente ajeita Depois eu faço tudo do meu jeitinho Um delineado Verde E aí eu acho que eu vou pegar outro tom de verde Pra fazer o delineado Vou pegar um pincelzinho assim, ó Chanfrado Verde mais claro Esse daqui Fazer um delineado assim mais grossão Porque é pra ver mesmo Tá diferente Acho que eu peguei mais em cima Usa um porém agora Porque ela não pinta tudo Gente, essa fada nem mostra como ela faz Acredita? Apareceu lá pronto Só pum Fazendo a fé de Deus Calma que a gente dá um jeito Aqui nesse canal A gente sempre dá um jeito Quem me acompanha sabe Aquelas pessoas que falam Quem me conhece sabe Que eu sou assim Eu vou fazer do meu jeitinho Se não, não dá não Eu vou passar o delineado branco E depois eu vou passar um verde Agora vai, galera Eu falo agora vai E aí depois não vai Eu fico como, chorando Por isso que eu não sigo o tutorial Elas fazem parecer tão fácil Espero que eu não seja assim pra vocês Espero que comigo Vocês realmente consigam fazer as coisas Ó, o bombom não tá Mas tá bom Tá acreditando nisso não Vou tirar rapidão, Fih Aí ó, esfuma de novo Toda essa vida tem um jeito, gente Aí agora a gente vai pintar Esse delineado Acho que tá indo Tá rolando Vai rolar, gente Vai rolar Não que eu tenha duvidado de mim mesma Mas rolou Gente, qual é diferente de crocote ou para jacaré? Eu nunca sei Pra mim era tudo igual Vai ser o melhor jacaré que vocês já viram Ai, gostei Aí agora Ela passava um cintilante Tô bem pensando em passar esses cintilantes aqui Gente, que lindo Pra você que falou que minha voz é fake Toma, 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 toma Isso é lindo Mas eu vou ter que passar um pouquinho de glitter Embaixo E agora eu vou passar embaixo Aquele verde Quero chegar arrasando Eu vou passar um só um pouquinho Cinco minutos depois Exagerado Agora nós vamos pra pele mais rápida das nossas vidas Nem pele eu vou fazer Tirar as olheiras Droga, peguei cabelo Que nojo Ai Fica um nojo Literalmente Agora é só espalhar E tá pronto o sorvetinho Vou passar um pó sutil Da paleta que eu tô tentando acabar com ela Eita Porque ela já tá acabada, aliás Mas tô tentando terminar de acabar com ela Antes que vença Quero usar tudo até a última gota Passar o blush Lip tint Lip tint no caso Vão ficar muito vermelho Na boca, gente Eu não acho que fica bom Não sei se é na minha Mas não fica bom Eu acho que ninguém vai ficar vendo a minha boca, né? Que droga Ai, máscara Sai logo das nossas vidas Não aguento mais Quem é essa? Vou passar bruma Hum, tem um cheiro tão bom Agora faltam cílios Vou passar a cola Tô aqui de boa Acabei de olhar a hora Estou atrasada Agora eu vou passar um pouco de rímel pra alinhar Pronto A maquiagem tá no grau, mami Hora de escolher a roupa Gente, eu tô pensando em ir com esse cropped Uma coisa mais verde, entendeu? E com essa saia aqui que eu nunca mais usei Coloquei a roupa Vai ser essa mesmo Tô atrasada Tô esperando a dúvida, mano Já era pra mim ter saído faz tempo Eu quero mudar o piercing, né? Pra ir bem bonita E aí eu coloquei uma enquete lá No Instagram Perguntando qual dos dois Vamos ver qual vai dar Mas provavelmente Eu acho que eu vou usar esse patinho aqui, ó Ai, que ele é muito lindo Eu vou ir colocar água no fogo E meus piercings Eu vou mostrar como eu faço Mas basicamente Eu esquento a água no fogão E deixo meus piercings lá Com água e sal Fervendo Que aí tira todas as coisas ruins, entendeu? Isso aí higieniza Eu coloco O que escolherem Ou o que eu quiser Vou tirar o que eu tava Só com esse daqui, ó Simplesinho Fica mó estranho Sem piercing, mano Agora Coloquei esse daqui, ó Passar por esse perfume aqui E a gente vai escolher um sapato Me perguntaram a marca do perfume Mas eu não sei, gente Ele tá escrito só perfume Eu não sei Desse daqui não Gente, agora eu vou arrumar o cabelo Porque olha o estado Gente, escolhi essa rasteirinha aqui E aí ficou assim o look Bem garota E eu coloquei argola Ia colocar algum colar Mas não sei Isso que ia ficar muita coisa Fiquei empenhada em me arrumar E esqueci de comer alguma coisa em casa Aí a gente parou aqui pra comer Gente, estamos chegando finalmente Depois de uma hora de caminhada Tô morta Verdade? Mano, e era pra gente vir cedo Eu acho que agora vai estar lotado É bem aqui no parque É mó bonitinho, gente Nem parece que aqui tinha show, né Mó diferente Sim Mas aqui é mó grandão Aí a fila Chegamos O início de um sonho Vai, irmã Tepa, não chora, tá? Vou tentar E eu que vou chorar Que eu tenho pavô de agulha Eu preparei a vida inteira pra esse momento Comendo só ovo Será que é com ovo? Porque eu preparei com ovo Ai, meu Deus Meu Deus Digo eu, Tepa Você sabe que eu tenho medo de agulha Obrigada Gente, vacinada Já tirei o coisinha Porque eu acho que era só pra Estancar o sangue Em casa eu mostro pra vocês Agora a gente vai andar Pra caramba de novo Porque a gente é negra E tá mal sol Entendeu? Aí Em casa eu falo com vocês Porque aqui Não dá não Não consigo falar e andar ao mesmo tempo Estamos no outro dia Porque Cheguei muito tarde Não deu tempo de terminar o vídeo Mas eu estou 50% imunizada E foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Que estão na descrição do vídeo E é isso Beijo, amores Até o próximo vídeo E tchau E tchau